Música Olá amiguinhos, estão bons? Como têm sido os vossos dias? Dias mais felizes, dias mais tristes? Pois é, às vezes acontece, mas não se esqueçam, tanto nos dias alegres como nos dias tristes, Jesus quer ser a nossa companhia, quer estar sempre ao nosso lado. E talvez os dias tristes fiquem mais curtos e os alegres venham mais depressa. Pois é, eu gostava de se perguntar como é que vocês se sentiriam se tivessem que sair aqui de Portugal para ir para outro país que vocês não conhecem, ter que fazer novos amigos, ter que ir para uma nova casa. Pois é, foi isso que aconteceu ao Júnior. O Júnior teve que sair do Brasil. Os pais dele decidiram vir viver para Portugal. Porque aqui era mais fácil de arranjar trabalho. E também seria fácil pôr o Júnior na escola. E quando o Júnior aqui chegou, sentiu-se assim um bocadinho desconfortável, porque não tinha amigos, os amigos ficaram lá no Brasil. A família ficou toda no Brasil, os primos, os avós. E o Júnior aqui tinha que começar tudo de novo. Mas os papais também tiveram que começar um novo trabalho. E as coisas foram se encaminhando. E foram ficando cada vez mais fáceis. Então vocês devem saber o que é que sentiu Jesus. Sabem, Jesus vivia lá em cima no céu, com o seu pai, com muitos, muitos anjos. A Bíblia diz que são tantos que não se podem contar. Míriades, uma palavra assim meia estranha, não é? São muitos. E Jesus no céu tinha uma coroa de glória. Ele era o rei. Ele era o criador da terra. Ele tinha uma coroa. E quando a promessa de Deus se cumpriu e Jesus teve que vir à terra ser uma sementinha na barriga de Maria para ser parte daquela família Maria e José, Jesus teve que deixar lá a sua coroa de glória. Então Jesus deixou a sua coroa e veio nascer na terra. E veio para nos ensinar como é que se vive lá em cima no céu. Mas sabem o que é que nós fizemos com Jesus? Em vez de o tratarmos bem e de percebermos que ele era o rei, não foi assim que o trataram. Sabem que também deram uma coroa a Jesus? No fim da sua vida, quando ele ainda era um jovem, eles trataram mal Jesus e também lhe deram uma coroa. Ele também acharam que ele devia ser rei. Mas a coroa que deram a Jesus não foi uma coroa de glória. Foi uma coroa de espinhos. E cravaram-na bem fundo na testa de Jesus. Tão fundo que saía sangue pela sua cara. E Jesus nesse momento estava bem triste. Foi um dia muito triste para Jesus. De muita angústia. De muita tristeza. E também de pensar que tinha que ser assim. Não podia ser de outra maneira. E além de darem uma coroa de espinhos a Jesus, com medo que ele fugisse da cruz, também lhe puseram dois pregos nas suas mãos. Doeu tanto. Mas sabem o que é que doía mais no coração de Jesus? Jesus era aqueles que ele tinha criado não o terem reconhecido como o criador desta terra. E Jesus estava tão triste. Assim como o Júnior quando chegou aqui a Portugal sem saber o que é que ia acontecer. E Jesus também se sentiu assim. Mas quando Jesus estava pendurado na cruz, em vez de dizer olha pai, estás a ver o mal que me estão a fazer? Olha, vinga-te. Faz qualquer coisa. Não. Jesus disse assim. Ó pai, desculpa estes soldados, estas pessoas todas que estão aqui à volta porque eles não sabem o que estão a fazer. Sabem? Eles não sabiam que estavam a crucificar o Senhor da Glória. Aquilo que tinha deixado a coroa no céu. E Jesus disse assim. Não me importo. Eu gosto de vocês todos. E eu vim por vocês todos. E eu desculpo-vos porque vocês não sabem quem eu sou. Porque se vocês soubessem quem eu sou, vocês não me punham aqui pendurado nesta cruz. Então quando nós olhamos para a cruz, nós lembramos que Jesus trocou uma coroa de glória por uma coroa de espinhas. Por causa de mim e de ti. E nós devemos ser muito agradecidos. Por isso é que na Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 7 e no verso 12 diz assim. Faz aos outros o que tu gostarias que te fizessem a ti. E quando nós fazemos aos outros o que nós gostaríamos que nos fizessem a nós, nós não vamos fazer mal aos outros porque nós não gostamos que nos façam mal a nós. Foi isso que Jesus fez. Jesus podia ter pedido ao Pai e ter vindo um anjo do céu e ter destruído aquelas pessoas à sua volta. Mas Jesus não fez isso porque Jesus não queria que lhes estivessem a fazer isto também. Ele não queria mal para os outros. Por isso, nós aprendemos hoje que devemos fazer aos outros o que nós gostamos que nos façam a nós. Foi Jesus que disse isso. Por isso, agora, aqui com a Lorena, nós vamos fechar os nossos olhinhos, ficar em reverência e vamos orar. Estão prontos para repetir comigo? Querido Deus, eu hoje agradeço-te por Jesus, por ter trocado o céu pela terra, uma croa de ouro por uma croa de espinhos. Ajuda-me a fazer aos outros o que eu gostaria que eles me fizessem a mim. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. A Lorena vai abrir os olhos e eu e a Lorena vamos desejar a vocês que hoje possam fazer deste dia um dia em que vão fazer aos outros o que vocês gostariam que vos fizessem a vocês. Adeus, amigos, e não se esqueçam, faz aos outros o que tu gostarias que te fizessem a ti. E se nós assim o fizermos, a vida vai ser com dias muito mais alegres do que dias tristes. Adeus, amiguinhos. E aí E aí E aí E aí E aí